Uma das construções do projeto Minha Casa Minha Vida em Giparaná vem trazendo desconforto para os moradores do Colina Parque 1 e 2. O problema apontado é a estação de tratamento de esgoto dos apartamentos do Morar Melhor 2, que segundo a Dilson Souza, morador do bairro, está sendo construído de forma irregular. E a informação que a gente recebeu é que vão jogar esse tratamento, certo, dentro do nosso bonitizau aqui. E aí ninguém concordou com isso, né gente? Pelo amor de Deus, vão jogar essa água, o resíduo dentro, o esgoto aqui dentro. E se acontece alguma coisa, por exemplo, com a ETA, ela é liberada totalmente. Não pode ficar o esgoto parado, as pessoas estão morando ali. Então é liberado totalmente. Então vai jogar o esgoto dentro do nosso bonitizau. O que mais a gente entristece é que no município de Paraná existe a lei municipal, certo, onde protege os bonitizau. E lá na lei, certo, municipal, está o bonitizau, esse bonitizau aqui, certo, aquele da frente, todos os bonitizau de Paraná. A lei que o morador cita é de 27 de agosto de 2013, que considera a necessidade de preservar os bonitizais e tem como finalidade proteger espécies ameaçadas de extinção, como também proteger paisagens naturais, os recursos hídricos e preservar e valorizar a diversidade biológica. Já o artigo 4º diz que fica proibido qualquer alteração, atividades ou formas de utilização que não esteja de acordo com o decreto e que toda atividade realizada deve garantir a integridade paisagística do local. Agora a gente só não entende como que as autoridades nossas estão autorizando a jogar o esgoto dentro do nosso bonitizau aqui. Segundo a Dilson, não serão somente os moradores do Colina Parque que sofrerão as consequências da construção da rede de tratamento de esgoto. Os moradores do Morar Melhor 2 também enfrentarão problemas. A estação de tratamento de esgoto é praticamente dentro do residencial. É dentro do residencial. E conforme a informação que a gente teve do engenheiro ambiental, ela tinha que ter uma distância do residencial, certo? E tinha que ter uma cerca viva em volta para proteger dos odores. Porque se vocês não sabem, uma estação de tratamento é aberta em cima. Ela é aberta e a própria natureza que faz o tratamento. O morador conta que além do abaixo-assinado entre os moradores, já fizeram uma denúncia no Ministério Público e que estão tentando agendar uma reunião com os responsáveis pela construção. Ele ainda diz que já tentaram conversar com os engenheiros da obra, mas até agora não tiveram resposta. Até agora ninguém se manifestou. Ninguém falou nada. Inclusive a gente tenta ir lá, não recebem a gente, não deixam a gente entrar lá. Como vocês mesmos da imprensa tentaram ir lá, eles não deixam vocês entrar, certo? Então é uma situação difícil. E eu falo isso que não é só para o bairro aqui não. Vai ser uma situação difícil também para o morador. Imagina, gente. A informação que a gente teve é que os apartamentos de baixo ali, ao lado da ETA, é para aquelas pessoas de idosos, para as pessoas deficientes. Você imagina, gente, como é que vai ficar essas pessoas ali do lado também.